Eu saio em mim, comece a sorrir, me, 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 me. Eu saio em mim, comece a sorrir, me, 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 me. O que eu dei, me bebeu lá, eu não estou a você, estou a você. Eu saio em mim, comece a sorrir, me, 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 me. Eu saio em mim, comece a sorrir, me, 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 me Vem! Amém. Amém.